Fala, fala galerinha! Que é isso, pessoal! Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante Literário com livros que nos intimidam. De alguma maneira, né? A gente sempre tem um medinho de ler algum livro. Sempre, sempre temos. O primeiro livro que me intimida é esse aqui. A Verdade sobre o Caso Harry Keber, de Joel Dicker. Interessante, por quê? Esse livro aqui eu acho que ele é tipo favorito de Fox, do canal 3Dudes. Só que eu tenho... Me intimida. Olha essas letrinhas. Ele não é muito grande, nem muito fininho, né? Tem 570 páginas, 560. Ele é grande, amigo. É grande, né? Mais de 500h é grande pra mim. E essas letrinhas, sabe? Me intimida por causa disso. E é um thriller. É um thriller que eu gosto. Policial e tal. Só que eu fico meio sempre com o pé atrás, quando eu penso em lê-lo. Mas todo mundo fala que é muito interessante, não é uma coisa dessas. É tão clichê botar esse livro nessa lista, mas eu precisava colocar aí, minha gente. Porque eu nem trouxe ele porque eu fiquei com preguiça de carregar o peso, né? Eu tenho ele no Kindle, mas assim... Ou quando eu penso... E o pior é que deve ser muito bom. Assim, todo mundo que lê-lo, todo mundo, sério. 100% das pessoas que leram It gostaram. Mas quando eu penso em qualquer tamanho, rapaz... Um que se baseia basicamente no tamanho também, pra mim, é os Maias, Viesa de Queiroz. É essa maravilha da Zaha, que não é tão maravilha assim. Se você pensar bem quando você abre, né? É. Tem rodapéias imensas, tem letrinhas pequenas. É um clássico também. Mas eu acho que ele temida mais por ser clássico que porque... Por ser um clássico também. Eu pego um livro desse e já tenho a ideia. Vixe, não vou entender nenhuma palavra que tá aqui. Vou ter que pegar no cenário. Não, e você não acha que também tem aquela coisa que tipo... Ah, por ser clássico, você tem a obrigação de gostar. Eu tenho essa... Você tem que ter um respeito por ele. É, não é uma coisa consciente. É um, assim, uma... Meio que um consenso. Meio que paira no ar. É. E um desejo interno assim que você tem tipo, caramba. Tem uma necessidade de você pertencer ao grupo de pessoas que gostam. Boca. Você fica meio pressionada, né? Você é um clássico. É, muito louco isso. Mas eu acho que tá tudo bem se não gostar também. Quando eu ver também não vou ler, não. Não, mas eu acho que tá tudo bem também. Se não gostar, porque tem um clássico que a pessoa vai ter um galo. Não, você não gosta de paciência. Agora a edição é tão bonita que a pessoa fica com vontade de gostar, tá entendendo? Mas vamos pra frente. Falando em clássicos, é um clássico? É, acaba sendo um clássico. Caramba, não. É um clássico. Assim, contemporâneo, né? Praticamente. É, contemporâneo. Mas é o de Anne Frank, que... Tudo bom, já vale. Desculpa, ok. É aquela coisa. Também tem essa questão da edição. Essa edição é muito bonita, viu? Meu Deus do céu, eu amo. Minha mãe que deu um presente. Obrigada, mãe. Ok. Arrasou. Não é um livro que me timida pelo tamanho. É ótimo de ler. Ele é super tranquilo de ler. Assim, é bem espaçado, diagramação bem bacaninha. E me intimida mais nesse sentido. Tipo, caramba. Primeiro que eu sei que é um livro muito tenso. E aí eu fico... Ai, eu preciso entrar numa vibe pra ler. Mas eu acho que é um livro que eu vou gostar. Mas eu tenho mais esse pé atrás. Tipo, caramba, e se eu não gostar? Né? As pessoas são tão bem. É, tem esse também. Mas parece ser ótimo. Agora eu tô vendo direito aqui, viu? Não, mas já tá começando aqui. Só lembro. Eu acho que eu tenho essa mesma impressão com alguns autores. Hum. Essa impressão de tipo, ai, as pessoas falam muito bem e gostam. Não são clássicos, mas são muito reconhecidos. Mas eu preciso gostar. Nesse caso aqui é o Mia Couto com o livro Venenos de Deus e Remédios do Diabo. Que eu comprei justamente por isso. Porque as pessoas estavam falando muito bem em determinada época. Eu vi, ele é tipo um dos autores mais importantes. Sim. Né? De, não sei se é Moçambique. Moçambique. E eu fico tipo, caramba, responsabilidade de ler um livro desse cara. E exatamente por isso. Porque ele é fininho, muito fininho. Olha essas letras. Vixe Maria. Imensas. Só que, sabe? Aquela sensação que dá. É a responsabilidade, eu acho. É. É a responsabilidade. Cheguei aqui, eu odiei minha contínua. Não preste, não leio. Aí, pô, vai dizer o que de mim? Acho que a gente tá, não tá combinando, mas a gente tá combinando ao mesmo tempo. Pois é. Porque é a mesma sensação que eu tenho com Walter Agumain. Apesar de que Walter Agumain, eu tanto conheço pessoas que amam, como pessoas que odeiam. Então, este livro, este, em específico, me intimida porque ele é escrito, né? Tipo, em português de Portugal. Não é o livro traduzido pra cá, pro português, né? Do Brasil. Mas, enfim. Essa edição é linda. Essa edição é maravilhosa. Tipo, inclusive eu acho que essa edição já veio pra cá. Acho que eles, eles colocaram, se eu não me engano, uma não. Da Walter Agumain, né? Que tem uns coloridos, assim, bem molentes também. Que tem várias cores. Eu acho que é. Minha cor, tem também. Tem. Minha cor, tem. Eu acho que foi traduzido esse, pro português de aqui. E isso me intimida também. De tipo, caramba, eu nunca leio um livro em português de Portugal. Tenho a impressão que em algumas palavras vão ser um pouco complicadinhas, né? De você saber. E eu não sei se, acho que não existe um dicionário, tá ligado? De português pra português. Enfim. Assim, muito pra fora eu vou entender pelo contexto, mas me dá um médium. Não vou mentir. Entendi. E aí, agora deixa eu dizer uma coisa. Walter Agumain tava na minha lista junto com a minha cor. Eu li a Deshumanização de Walter Agumain. Foi um livro que eu não me aproximei muito, me conectei, né? Aí já deixei Walter Agumain aqui, aí eu tô aqui, ó. Tá. Vamos lá. Então, inclusive, em outro vídeo a gente já comentou em algum momento desse canal sobre livros escritos em português de Portugal. Alguém comentou que teve dificuldade, eu lembro, na época. Que realmente é muito diferente você tá numa vaga assim e você de repente pega um livro escrito em português de Portugal. Não sei. Se já leu, aí você já comenta aqui também da sua opinião e tal. Aproveita pra comentar aqui embaixo também livros que intimidam você e que você olha pra ele assim tipo, nossa, não vou ler agora. Tenho medo desse livro. Por qualquer motivo que seja. Aproveita então que aqui no box de descrição tem os links de todos esses livros que a gente falou. Compra por esses links que vai estar ajudando nesse nosso canal que tá em época de Veda. Uma época maravilhosa. Isso. Inclusive amanhã fica ligado que vai ter uma outra listinha. Deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Gente, eu volto aqui pra lembrar que tem sorteio nesse vídeo de hoje e o kit que a gente vai divulgar, né, aqui é o segundo, certamente, com os livros Onde Termina o Rio, de Charles Martin. Hoje vai ser diferente, de Maria Sample. Tudo e Todas as Coisas, de Nicola Jung. Essa versão antecipada, né, a prova antecipada pra divulgação de Mar de Tinta e Ouro, a leitora da Tracy Chi. E Vamos Juntas, de Babi Souza, o guia da sororidade para todas. Além de Garoto contra Garoto, de David Levitan e o herói improvável da sala 13B de Teresa Totten. O link pro formulário desse kit vai estar aqui no box de descrição e junto dele vai esse elefantinho agora na cor amarela. A Cura da 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 C